E não chega no baile a novinha e se sinta A buceta dela pica O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas puta é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o Dani vai falar pra tu Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou E não chega no baile a novinha e se sinta A buceta dela pica O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas puta é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o Dani vai falar pra tu Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou Ela mama, ela chupa, que piranha filha da puta Ela mama, ela chupa, que piranha filha da puta Ela mama um, mama dois, quando viu mamou geral Essa novinha é o bicho do sexo oral Ela mama um, mama dois, quando viu mamou geral Essa novinha é o bicho do sexo oral Meu nome é DJ Sassá Me compreendem o quebra o coste E não chega no baile a novinha e se cita A buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas puta é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o dele vai falar pra tu Pega a visão que o dele vai falar pra tu É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou E não chega no baile a novinha se cita A buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas puta é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o dele vai falar pra tu Pega a visão que o dele vai falar pra tu É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou Ela mama, ela chupa, que piranha, filha da puta Ela mama, ela chupa, que piranha, filha da puta Ela mama um, mama dois, quando viu mamor geral Essa novinha é o bicho do sexo oral Ela mama um, mama dois, quando viu mamor geral Essa novinha é o bicho do sexo oral My name is DJ Sassá Me compreendem o que abro com este? Me compreendem o que abro com este?